Meus olhos, me entregar, minha vida no Teu altar Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar o meu Senhor Hoje eu vou, vou fechar os meus olhos Me entregar, minha vida no Teu altar Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar o meu Senhor Se salveço que eu tenho de pagar, pode me tomar pra eu ser aprovado Sei que vim do Pai e do Sonho Divino, então me faz viver Um Senhor que eu sei, que se quiser tentar tudo que eu tenho Pode levar, eu venho de Tuas mãos Mas deixe-me apenas no meu coração Porque foi aonde você trouxe a mão Que me curou Que me curou Afinal, poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas E não poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de filho Porque está na hora de eu viver a verdade Por mim, a virtude do Altíssimo Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do Pai e do Sonho Divino, então me faz viver Um Senhor que eu sei, que se quiser tentar tudo que eu tenho Pode levar Eu venho de Tuas mãos Mas deixe-me apenas no meu coração Porque foi aonde você trouxe a mão E me curou E me curou E não poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas E não poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de filho Porque eu necessito da Tua cultura E não poder de filho E faz descer sobre mim As virtudes do Altíssimo E não poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas E não poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de filho Porque eu necessito da Tua cultura E não poder de filho Porque está na hora de eu morrer Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de filho E não poder de filho